Tudo passa muito rápido As memórias vêm e vão Eu carrego aqui comigo As lembranças da aflição Vem aqui ficar comigo Segura minha mão Não me deixe sozinho Nessa estrada da solidão Eu tenho medo das pessoas Elas te machucam de verdade Fazendo cicatrizes em sua alma e coração Por que é que tem que ser assim? Uma lágrima escorreu dentro de mim Não diga que vá me abandonar Quero você só pra mim Quero fazer você feliz Eu sei que tudo passa rápido E que as memórias vêm e vão Mas te carrego aqui comigo E não solto da tua mão Eu vou aí ficar contigo Curar tua aflição Jamais te deixe sozinho Não me deixe sozinho Não me deixe sozinho Até o fim Não diga que vá me abandonar Quero você só pra mim Não diga que vá me abandonar Quero fazer você feliz Quero fazer você feliz E aí Obrigado.